Opa! Vocês estão bem? Que bom! Vídeozinho novo pra vocês, espero que goste. A parte 3 do Martial Pic, essa obra que tá sendo um grande sucesso no canal. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. Deixa seu like, comenta aí pra dar aquela engajada, compartilha aí pra todo mundo ver. Um beijo, muito obrigado e bora pro vídeo. Lembrando que se puder também apoiar o canal, vai ter o Pix no comentário fixado e na descrição. Qualquer valorzinho que você puder doar pra gente, vai ajudar demais, hein? Bora lá! O capítulo começa com a imensidão de figurantes esperando nosso prota. Um deles vilifara Sumu, nossos irmãos estão aqui para desafiar Yang Kai. Eles estão na espera para adquirir mais pontos de contribuição. E Sumu fala, parece que nosso irmão Yang está sofrendo bastante. E o figurante fala, bem, ele é derrotado a cada 5 dias, mas ele nunca se rende antes de perder a consciência. Sumu diz que isso era surpreendente, isso até aliviava a parte de sua mágoa. Mas não o bastante, ele irá pessoalmente chutar ele para fora do pavilhão Oito Portões. Uma vez que ele deixar de ser unicípulo, ele irá brincar com ele o quanto quiser. O cara babando um ovo de Sumu, fala que o verme do nosso prota ousou diluir seus esforços no vilarejo. Ele estava completamente desafiado sobre o quão poderoso esse tal figurante Sumu era. Ele nem ao menos tem ciência de seu estatus social e ainda o subestimou. E Sumu fala, diga a eles que hoje Yang Kai é meu. O figurante sai correndo pronto para cumprir seu desejo e falando, sim, jovem mestre Suu. Ele então fala, claro irmãos, o jovem mestre Suu decidiu lutar contra Yang Kai hoje. Eu peço que se retirem e espero que possam entender, pegando os figurantes de surpresa que não ficam felizes. Irritado, um deles responde, por qual razão? Yang Kai sempre usa sua vassoura para escolher seu oponente. Porque deveríamos permitir isso, o primeiro a chegar será servido, espere por sua vez. Um deles vem avisar para o figurante, ei, aquele lá é Sumu, você não sabe quem é não? E o cara fala, quem? O figurante fala, ei, seu tolo, você não conhece ele? Ele deve ser parente de um ancião do pavilhão e é um dos dez mais fortes discípulos centrais chamado Suu. E ainda assim pergunta quem ele é, ele ainda alerta o figurante falando que não era sábio ofender esse tal Sumu por alguns pontos de contribuição que ele ganharia vencendo Yang Kai. E o figurante pondera e fala, então tá certo. O cara que foi dar a notícia pede desculpas a seus irmãos discípulos pela inconveniência e Sumu ficava rindo bufado. Dez minutos depois, somente ventos e folhas eram vistos e o figurante pergunta, onde ele está? O cara fala, não tenho certeza, ele sempre começa a varrer o chão nesse horário. Por qual razão ele não aparecer hoje para ser derrotado novamente? Em Jovem Mestre Sumu, por que nós não vamos até onde ele vive para dar uma olhada? E o figurante arrogante fala, muito bem, um mero empregado que limpa o chão se arrependerá de ter feito esse Jovem Mestre esperar. Irei ensinar uma lição para ele. E os figurantes que já tinham se retirado chegam falando, ei, pra onde o Sumu tá indo? Será que eles vão procurar Yang Kai? E o outro fala, não tenho ideia, vamos apenas segui-los e observar. Algum tempo depois, o figurante chega na porta da casa de madeira do nosso prota e fala, aquele verme está aí? O figurante explicando, fala que Yang Kai é apenas um discípulo principiante, então ele deve estar providenciando as suas necessidades diárias. A seita não se importa com ele e aquele barraco velho deve ter sido construído por ele mesmo. O figurante arrogante dá um passo pra frente falando, muito bem. Então ele grita para o nosso protagonista, Yang Kai, saia daí e encara a punição por esse Jovem Mestre. Só que vemos que não tem nenhuma resposta do protagonista e ele se irrita e grita, Yang Kai, sai logo daí ou iremos fazer isso nós mesmo. Ele fica irritado sem resposta, ele vai lá e grita pro figurante que o acompanhava, abre aquela porta agora mesmo, quero ver essa merda agora. O cara chega chutando e entra. Então ele sai falando, Jovem Mestre Suu, não há ninguém aqui dentro e tudo está coberto de poeira, ele deve estar ausente há alguns dias. O figurante chamado Sumu contempla a ausente e os outros dizendo ao fundo fala, ah, então era por isso que Yang Kai não foi visto por vários dias. Ele é até bem inteligente né, ele sabia que teria problemas ao ofender Sumu, então deixou o local. E o outro fala, ah, entendi, não é à toa que ele não apareceu. Sumu contempla, aquele verme tem sorte, mas meu ódio não irá desaparecer facilmente, tragam pra mim uma tocha e eu irei botar fogo nesse barraco. E todos os figurantes ouvindo isso, suavam frio com essa maldade desse fio de uma égua. O outro cara fala, Jovem Mestre, é mesmo uma boa ideia que começaram um incêndio na seita? Inritado, ele questiona, do que você está com medo? Eu irei te proteger independente do que aconteça. E também, esta casa não pertence à seita, então apenas queime ela. Pegue um pouco de tocha e volte com um pouco de palha. E o figurante simplesmente diz, sim senhor. Algum tempo depois, Sumu estava com a tocha e quando ele ia queimar a casa, alguém põe a mão em seu ombro e fala, ei, o que você está fazendo? Ele simplesmente, sem se virar, responde, quem manda essa casa? E o dono da mão pergunta, por que? Quer queimar minha casa? Nessa hora, aparecendo até o episódio do Chaves, Sumu vira o que? Sua casa? E então, em estado de choque, ele exclama. Então, ele rapidamente entra em posição de batalha, suando frio. Ele grita, Yanguikai, como ouça tocar em minhas costas, você realmente não possui boas maneiras? Nosso prota fala, você não é o corajoso Sumu do vilarejo Black Plum? E o figurante com raiva, mordendo o dente e fala, Yanguikai, não há futuro para você aqui, hoje você irá sofrer. Nosso prota fala, tá tentando me causar problemas, sério? E Sumu diz, é claro, acha que estou aqui para visitá-lo como um bom amigo? Então, nosso prota fala, por que tem que queimar minha casa? Se tem algum problema comigo, me encare diretamente. O figurante então pondera, esse verme, como ele pode falar com tanta confiança comigo? Não parece que ele está com medo de ter causado problemas para mim. Olha só essas roupas dele. Não há um simples ponto que não esteja sujo ou intacto. Ele deve ter encarado seu treinamento duramente e recentemente. Então, ele conclui que seja. Com meu status, um mero discípulo, principiante não ousaria me provocar. Ele joga a tocha no chão, bate o pé e grita, Yanguikai, esse jovem mestre dará a você uma última chance. Então, assim que você... Nessa hora nosso prota o impede aí. Espere um momento. O figurante então fica parado. Nosso prota se vira e entra dentro de casa. E o figurante fala, ei! O outro chega falando, jovem mestre sum, essa pessoa não irá nos encarar? O figurante bufa, não posso mais esperar para acabar com ele. Você disse que ele nunca admite derrota? Então, não pegarei leve com ele. Logo, eu irá saber das consequências por me ofender. E o outro fala, isso mesmo, jovem mestre, vai lá. E vemos nosso prota guardando sua maleta de coisas e se voltando para fora. Ele fala, o que estava tentando dizer ainda há pouco? O figurante sombrio fala, Yanguikai, esse jovem mestre dará a você uma última chance. Então, ajoelhe-se para mim e reverencia várias vezes. Então, se dirija a mim como seu honorável senhor, então irei poupar sua vida. Caso contrário... E nosso prota simplesmente balançava a cabeça, hã? Tá ficando louco? O figurante soa no fio e fala, o que foi? Nosso prota olha para todos os filhos e fala, irrelevante. O cara fala, o que quer dizer? Nosso prota, rindo da burrice dele, fala, não entendeu? Explicarei a você. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem algum parente mais velho no pavilhão outro portões? E o figurante rindo fala, hum, notou isso? Parece que você tem alguma habilidade. E nosso prota pondera, se não fosse pela reputação de sua família, Ainda seria capaz de agir dessa maneira e vir aqui buscando vingança? Sei não, é? E ainda até mesmo ponderava em queimar minha casa? Nosso prota então fala, presumo que esta pessoa tenha grande autoridade no pavilhão, não é? E o figurante todo reluzente com nariz empinado diz, ele é um ancião da seita. Também, tem uma irmã mais velha que está na fase de discípulo central. Ela pode facilmente acabar com você com apenas um dedo. E nosso prota simplesmente chega perto dele, põe a mão em seu ombro e fala, Então, estou certo. É muito irrelevante. O figurante, irritado, dá um tapa na mão do nosso prota e fala, Fique longe de mim. Quem está certo aqui? Nosso prota simplesmente fala, isso é muito simples. Como não consegue entender, será que seu cérebro burrão realmente funciona? Então, ele zoa falando, se eu te chamar de honorado senior, como que eu vou chamar sua irmã que é a mais velha? E como que eu chamaria também seu ancião, mano? Seria tudo a mesma coisa, não teria diferença. Ele ainda zoa falando que se realmente fosse senior, ele até prenderia esse cara na residência do dragão renegado. E nunca mais eu deixaria sair, deixando o figurante totalmente suando frio em dúvidas, mano. Ele pondera a correntiza do dragão renegado? Nessa hora, o figurante que estava com ele chega falando, Jovem Mestre Sun, esse solente tem uma língua afiada. Não escute ele, viemos aqui por vingança. O cara irritadíssimo fala, Yang Kai, pare de falar besteiras. Se não se ajoelhar e se desculpar, esse jovem mestre irá fazer você se arrepender do dia que nasceu. Nosso prota sorrindo fala, Irmão Su, está me desafiando? O cara tentando debochar do nosso prota fala, Eu gostaria até de fazer isso, mas você é uma decepção. Não está qualificado para me enfrentar, pois estou na nona camada da fase do corpo temperado. Nosso prota pondera falando, Ah, isso mesmo. As regras da Sheita garantem que a diferença de força em um desafio não supere três camadas. O cara tentando debochar do nosso prota grita, Escutem todos. É de conhecimento que Yang Kai alcançou a terceira camada da fase do corpo temperado. Há algum caro irmão que possa ensinar uma lição a ele? E o figurante que estava do seu lado chorava de rir falando, Terceira camada? Nossa, ele é muito forte e tem até medo. Nessa hora, alguém se apresenta falando, Jovem Mestre Sun, me permita. Então, vemos um figurante louco falando, Minha força é inferior a meus caros irmãos. Meramente na quinta camada da fase do corpo temperado. Eu espero poder fazer companhia nesse duelo para o irmão senhor Yang Kai por algum tempo. Nosso prota pensa, Cinco dias atrás, eu estava na terceira camada da fase do corpo temperado. Mas agora estou bem mais diferente. O figurante arrogante chega falando, Irmão senhor Yang Kai, Eu sou o Zon Hu. Lembre-se bem do fato de eu te derrotar hoje. E nosso prota o encarando fala, Lembrarei bem disso. O figurante querendo passar mais vergonha ainda fala, Irmão Yang, Não me diga que eu não lhe dei a chance alguma. Permitirei que você faça três movimentos. Se conseguir me fazer dar um simples passo para trás, Então você será o vencedor. Mas se não o fizer, Esse discípulo júnior não irá se segurar. Su Mu que estava lá atrás respondeira, Esse Zon Hu é muito bom. Ele sabe mesmo humilhar alguém. Desta forma será muito melhor. E vemos a waifuzinha em cima da árvore assistindo tudo. Ela encarava nosso prota e o figurante que o desafiou. Então vemos nosso prota falando, Está tudo bem. Como posso permitir que o irmão junior faça isso? E o cara tentando debochar fala, Não se preocupe, não é nada demais. Como seu irmão junior daria a você três movimentos. E ria do nosso prota. Logo vemos o Yang Kai falando, Muito bem. Já que o irmão junior insiste, O irmão senior não irá se segurar. O cara começa a gritar, Não hesite, venha com tudo. Pensando que algum herói, sei lá mano, Tá achando que é protagonista essa porra. Ele pensa, Eu vou dar fim a um mero sujeito como ele. Não levará esforço algum para acabar com você. Nosso prota então fala, Ah, tá bom. Irmão junior, Irei atacar agora, beleza? E o figurante ria falando, Pode vir. Nessa hora vemos os olhos do figurante esbugalhados e ele gritando de muita dor quando leva um super golpe do nosso prota. Então vemos um murro e o figurante gemendo de dor. Então uma preparação e um super chute na cara que joga o figurante voando para longe. Nessa hora, todo mundo gritou o unisoro. O quê? Zonhu foi derrotado facilmente assim e a waifuzinha estava totalmente assustada de longe. Ela fica tão incrédula que se levanta falando, Não pode ser. Só que esse movimento rápido faz ela se desequilibrar e cair de popote no chão gritando, Que é? Ah, isso dói muito. Então ela pensa, Isso tudo é culpa de Anguikai. Apenas caí porque ele me surpreendeu. Como ele pode obter tanta força estando desaparecido apenas alguns dias? Ao julgar pelos seus movimentos, parece que ele pode usar um pouco de Ki. Isso representaria que ele está acima da quarta camada na fase do corpo temperado. Se questionando, ela pensa, Mas como isso pode ser possível, mano? Ele estava na terceira camada há alguns dias? Nosso prota olhando para seu punho diz, Ainda não consigo controlar minha força corretamente. E sumu que assistia isso fica com raiva e grita, Trapaceiro! Apontando para o nosso prota. Nosso prota olha para ele e fala, Sumu, você não deve acusar alguém sem provas. Como eu pude trapacear? E sumu fala, Ora, seu maldito! E o cara fala, Ei, jovem mestre sum, parece que nossa informação estava errada. Temo que esse verme tenha avançado em sua cultivação E ultrapassado a terceira camada do corpo temperado. Caso contrário, não teria vencido o Zanru. E sumu fala, Ah, então é assim. Ele pensa que Zuhu foi bastante imprudente. Se ele não tivesse baixado sua guarda, jamais teria perdido. Então ele fala, Tudo bem, irmão Senor Yang Kai. Você fez bem provando sua força hoje. Ele se vira e fala, Haverá mais oportunidades no futuro. Não terá tanta sorte da próxima vez. E grita, Vamos indo? E os figurantes que o acompanhavam pegam o figurante no chão que estava totalmente grog. Nosso prota fala, Poxa, A luta de hoje foi bem satisfatória. Ele pensa, O encontro com o sumu hoje me fez perder a única oportunidade do dia de praticar minha técnica do corpo temperado. Então algum tempo depois, Vemos que ele estava pronto para entrar em um lago. Ele iria se lavar de sua aventura nas montanhas. Vemos uma pessoa se aproximando de sua casa e pensando, Gostaria de observar a Yang Kai para descobrir qual camada de cultivação ele está no momento. Mas parece que ele não está aqui. Então a garota se assusta ao olhar para o lado. E pensa, O que raios ele está fazendo? Exclamando. Pois vê nosso prota peladinho, fi. Ela começa o observar ponderando, Esse irmão Juno, Como ele pode ficar sem roupas dentro do pavilhão sem o mínimo cuidado? Ele é um sem vergonha. É melhor eu ir embora. E vemos nosso prota lá de boinha dando um tibum lavando seu corpo que estava bem machucado. Após isso ele sai, pega sua roupa, se veste e pensa, Estive ausente por vários dias. Melhor começar a varrer o chão. Pegando sua vassourinha quebrada, Ele começa a varrer o pavilhão enquanto pensa, Ainda que eu tenha problemas mais graves e designado para cuidar da limpeza. Tem que fazer isso de forma séria. Algum tempo depois, após completar suas tarefas, Vemos ele voltando para casa com sua vassoura, Pegando sua trouxinha e pensando, Deixei algumas ervas para meu treinamento. O restante irei usar para trocar por pontos de contribuição. Ele olha para as roupas que usou na sua aventura e fala, Acho melhor eu usar as roupas rasgadas para isso. Após isso, na sala de contribuição, Vemos alguém bebendo um chá. O velhote se assusta ao ver que alguém chegou e cospe totalmente seu chá. E diz, Pequeninha Gikai, o que houve? Nosso prota, Pôndo sua trouxinha em cima da mesa, Fala, Eu voltei se fingindo de coitado. O tesoureiro Meng fala, Minha nossa, Você deve ter encontrado dificuldades, não foi? E o prota sorridente fala, Sim, foi bem perigoso. Mas a viagem foi bem produtiva. Ancião Meng, Quantos pontos de contribuição valem essas ervas? O velhote pensa, Essas ervas são de ranking inferior, Que não possuem valor. O salão de contribuição já possui vários desses, E estamos sem espaço para depositá-los. O velhote mesmo assim pensa, Ao menos devo ajudá-los com alguns pontos. Ele diz, Sim, Estamos aceitando um ponto para cada uma das unidades. E o nosso prota mostra para ele a trouxa falando, Então confira. O velhote fala, Você esteve na montanha Blackwing? Por três dias, Isso é tudo que conseguiu? Nosso prota fala, Com tudo isso em mãos, Acho que valeu um pouco a pena, Não acha? E o velhote fala, Entendo, Nada mal, Enquanto avalia tudo. Ele pondera, Até mesmo em Agikai possui um talento para ser notado. Ele tem trabalhado duro em seus objetivos e tarefas, É uma pena que ele não tenha despertado seu potencial. O velhote encara nosso prota após essa ponderação, E vê ele olhando para o lado. E pergunta, Ei, O que você está olhando? Nosso prota chega sussurrando, Yang Meng, Na verdade, Encontrei algo interessante durante a minha viagem à montanha. O velhote coçando a barra e pondera, Fala, É mesmo? Do que se trata? Nosso prota, Mostrando outro saquinho, Fala, Não sei do que se trata, Mas acredito que você possa examinar e determinar o que é. Então vemos o velhote abrindo o saquinho e pegando o cogumelo vermelho. Nosso prota pergunta, Ei, Você sabe o que é isso? Enquanto olhava para o cogumelo. O velhote então diz, Hmm, Onde você encontrou isso? A sua prota fala que foi em uma caverna que havia uma besta demoníaca que tomava conta do local. No fim, Ele conseguiu matá-la e posteriormente encontrou isso. O velhote bate sua mão na mesa irritada e fala, Ei, Você encontrou uma besta demoníaca? Eu já não te disse para você não se esforçar demais? Enquanto olhava para o braço machucado do nosso prota. Nosso menino em choque fala, É, Eu não fui tão longe, Não fazia ideia de que estava nas profundezas na montanha. E o velhote bufando fala, Essa criança sobreviveu a uma luta contra uma besta demoníaca? Se ele souber que essa planta não vale nada, Não será muito legal para ele. Então, Ele mentindo fala, Meu caro, Você teve sorte. Esse é um cogumelo sanguíneo. É difícil de encontrar um desse, Mas... E nosso prota esperava sua resposta. Na verdade, Isso possui propriedades de caráter mediano da terra. Nosso prota feliz fala, Caráter mediano? Anselmeng, Você está realmente falando sério? O velhote todo reluzente fala, Ei, Pirralho, Não me subestime, Viu? Em minha vida, Eu conheci vários tipos de mulheres. Opa, Errei. Vários tipos de ervas medicinais. E é impossível que meus olhos possam se enganar. Nosso prota feliz fala, Quantos pontos pode trocar pelo cogumelo? O velhote sorridente fala, Darei a você 20 pontos por ele. E nosso prota desanimado põe a mão no balcão e fala, Ah, Nem é tanto assim. O velhote fala, Meu jovem, Isso vale muito. E pondera, Este já é o preço até um pouco a mais, Não posso pagar muito. Ele diz, Que ainda que o cogumelo possua caráter mediano em suas propriedades, Ele ainda é um pequeno, Pelo fato de não estar maduro, O que faz valer apenas 20 pontos. Nosso prota simplesmente aceita os pontos e fala, Tudo bem. Ele pondera, Se eu não contar as 3 folhas de folhagem espiritual e o capim proibido, Então será um total de 36 pontos de contribuição. Adicionando o que eu havia comprado, Então o montante já será de 48. Me sinto como um jovem mestre agora. Ainda possui 3 folhas e mais um pouco de capim proibido. Então o ponderando e fala, Anselmeng, Hoje eu tô pra gastar tudo, hein? Me dê 10 talos de grama murcha estéreo. E o velhote pondera, 10 talos de grama murcha estéreo, Totalizará 10 pontos de contribuição, Você tem certeza? Nosso prota fala, Isso não está certo, né? Você não havia dito que para cada duas ervas, Deduziria apenas um ponto? O velhote fala, Ei, comprar é uma coisa, Vender é outra. A taxa de troca possui diferenças. E nosso prota aponta pra ele, Falando, Você está fazendo isso para se beneficiar dessa diferença, né? Como pode ser tão insensível? O velhote balança na mão, Falei, Apenas estou fazendo isso porque gerencio o local. O tabelamento é feito pela seita. Dessa forma, Como você acha que eles podem cuidar de 3 mil discípulos? Nosso prota sentindo uma facada no coração, Fala, Ai, Meus pontos! E o velhote sentado, Piscando pra ele, Fala, Ei, Ainda pretende fazer essa troca? E nosso prota diz, Sim! E vemos o velhote depois disso, Falando, Até mais, Jovem mestre! E vemos nosso prota sombrio saindo. Ele saia capisbaixo, E a waifuzinha estava chegando. Ele passa por ela sem nem dar ideia, E ela olha pra ele de rabo de olhos, Totalmente reluzente. Ela chega falando, Mestre, Fiz uma pausa, Como está seu ferimento? O velhote fala, Ei, pirralha, Não se preocupe com seu velho mestre, Tenho cuidado disso há vários anos, Não é algo para se preocupar. E vemos ela toda sorridente. No casebre do nosso prota, Vemos ele lendo o livro divino, E pensando, Misturar eles dessa forma, Não deve ter problemas, né? Então, Ele pega as folhinhas, E joga dentro do bagulho, Que faz um incenso lá, E a fumaça começa a sair. O caldeirãozinho de incenso, Estava a todo vapor, Literalmente, E nosso prota o Icarava. Então, Ele pensa que ainda que tenha um aroma especial, Ele não sente nada demais. Então, Pegando o caldeirãozinho, Ele pondera, Acho que vou colocá-lo sobre a cama. Enquanto carregava o caldeirãozinho, Ele pensa, O que é isso? Há uma sensação estranha, Se espalhando por todo o meu corpo. Então, Ele para seus passos, Fica totalmente assustado, E cai de joelhos, Derrubando o caldeirãozinho. Ele pensa, Eu só dei alguns passos, E minha força foi totalmente drenada, Assustado. Ele não consegue mover nem mesmo um único dedo. Então, Ele pondera que ambas as ervas tinham propriedades venenosas leve. Uma afeta o espírito, Já a outra afeta o corpo. Olhando para o caldeirãozinho, Ele pensa, Esse negócio aumentou os efeitos deles. Agora, Ele tem total entendimento sobre o quão útil ele é. Já que nosso prota obteve o esqueleto dourado, Sua tenacidade foi fortalecida. Ele não se desgasta por meios comuns, Mas em contrapartida, Não avança até alcançar o limite. Pelo menos, Agora ele estava em seu exato limite, Só por alguns passos. Parece que ele não poderá ternar por conta disso. Só que então, Ele resiste e fala, Tenho que me levantar. Preciso exercer meus limites para poder seguir em frente. Usando totalmente sua força de vontade, Ele então grita, Ah! E levanta. Logo, Ele pensa, Quando estava prestes a desmaiar, Uma sensação calorosa se espalhou pelo meu corpo. O incômodo de ainda pouco sumiu, E aparentemente, Devido a isso, Eu me sinto fortalecido. Caminhando para perto do quadrilãozinho, Ele pondera que apenas quando alguém Não estiver apresentando resultados E conseguir superar dificuldades, Este corpo divino revelará seu verdadeiro potencial. Realmente é algo bem extravagante. Ele abre o caldeirãozinho e pensa, O aroma que esse incenso libera Tem duração de 3 horas. Se eu treinar por 4 ou 6 horas em um dia, Irei consumir todas as ervas. Após essa ponderação, A noite chegou e ele estava deitado. Tenho apenas 38 pontos de contribuição. Não terei ervas suficientes. Em outro lugar, Vemos Sumu deitado ponderando em seu quarto. Maldito Yang Kai, Se não fosse por ele, Eu já estaria com a filha do comerciante. Algum tempo depois, Vemos ele planejando algo do lado do figurante, Gritando, Ei, 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 Rápido, acorde. Ele diz para o cara andar logo, O que deixa ele em surpresa e em dúvidas, Perguntando, Jovem Mestre Sun, O que houve? O cara fala, Estive pensando sobre o que aconteceu nessa manhã. Você tem algo em mente? E o figurante fala, Jovem Mestre Sun, Por que não espera por mais 4 dias? E Sumu fala, Se eu pudesse esperar, Eu não teria chamado você até aqui. Ele grita, Eu preciso de ideias agora, Se não tiver algo em mente, Pode esquecer de voltar a dormir. E o figurante, Totalmente em choque, Grita, Tá bom. O outro bobão, Que acabou de aparecer na história, Fala, Jovem Mestre Sun, Que tal? E cochicha algo em seu ouvido. O cara fala, Nada mal, Essa ideia é boa, Deixo isso em suas mãos. Sorridente com uma cara de idiota, O figurante, Que mal sabe seu lugar, Diz, Sim, Jovem Mestre Sun, Já era dia, E vemos o pavilhão ao longe. Nessa hora, Vemos uma vassourinha característica, E as galinhas, Tentando comer algo. Nosso prota pensava, Ontem eu usei o incenso, E treinei o dia todo. Os efeitos são bem claros. Tenho que terminar meu trabalho rápido, E voltar para treinar. E vemos as galinhas brigando por comida. Nessa hora, O figurante chega, Irmão Senny Young, E nosso prota responde, Irmão Júnior, O que você quer? O figurante todo bobo, Com sorriso de idiota, Fala, Irmão, Ouvi falar que ontem você derrotou o Zonru, Você é realmente uma boa pessoa. E nosso prota pondera, Hum, Há alguma das avessas entre vocês? O figurante fingindo, Está triste e fala, Bem, Há uma certa rixa entre nós. Ele é um grande insolente, No passado ele me humilhou. E nosso prota pergunta, Então por que você não se vingou? Bufando, Ele fala fingindo, Na verdade, Eu até sempre quis me vingar, Mas, Há pessoas importantes que apoiam ele, Posso até provocá-lo, Mas não as pessoas que estão por trás dele, Balançando a cabeça. Nosso prota pondera, Ele tem razão nisso, Sumu presta auxílio a vários discípulos, Mexer com um deles seria provocá-lo. O figurante então diz, Quando o irmão Senny derrotou o Zonru, Fez com que este irmão Júnior se sentisse aliviado. Ele completa, Já que derrotou ele, Você deve ser bem forte. Nosso prota todo bobo fala, Hã, As minhas habilidades não são nada demais, Pra falar sério. O figurante com sorriso de idiota fala, O irmão Senny é muito modesto, E pensa, Você disse bem a verdade, Se não estivesse enganando o Zonru, Como ele seria derrotado? O figurante fala, Você me fez um grande favor ao enfrentá-lo, Já que nos encontramos, Não posso perder tal oportunidade, Que tal eu e você ter uma luta amigável? E o prota pergunta, Quer lutar comigo? O figurante se fingindo de bobo animado, Fala, Claro que sim, Espero que o irmão Senny possa me dar algumas dicas, E me mostrar como derrotou o Zonru, Isso acalmará minha mente. Com sua vassourinha quebrada, Nosso improta encarava o figurante, Então diz, Esqueça isso, Eu não faço esse tipo de coisa com os outros. E o figurante em choque grita, Isso não é bom irmão Senny, Mesmo se não queira, Você tem que aceitar. E o figurante vendo que gritou, Pensa, Eita merda, Acabei me complicando, Levantei muito minha voz, E me exaltei. Ele tenta consertar as coisas, Falando que seu irmão era muito sério, Em relação às artes marciais. Se ele não está com alguém por um dia, Seu corpo não se sentirá bem. Ele espera que nosso prota entenda. E Yang Kai diz, É melhor não, Eu não vejo razão para isso. O figurante fala, A razão para lutarmos com os outros discípulos, Não é para aprender um com o outro? Se não compartilharmos nosso meio de cultivação, Será benefício para nós dois. E nosso prota ainda negando falar, Mesmo se disser isso, Ainda terei que recusar. E o figurante já se irritando, Fala, Vamos lá irmão sênior, Não é como se você fosse perder algo, né? Então ele encara nosso prota, Põe a mão na cabeça e fala, Ah, por acaso o irmão está com medo, De perder seus pontos de contribuição? Irmão, Não somos muito diferentes, Em caráter de força. Não é como se algo já estivesse decidido. Se eu vencer, Irei compensá-lo, Por eventuais perdas. E nosso prota diz, Tem certeza? E o figurante grita, Na verdade, Eu sou um homem de muita palavra. Enquanto nosso prota ponderava. O figurante ficando impaciente, Fala, Irmão sênior, Ainda tem dúvidas o quanto a isso? E nosso prota fala, Mesmo que eu queira lutar contra você, Já fui desafiado ontem, Logo terá que esperar por alguns dias, Para que meu desafio tenha validade. E vemos o figurante falando, Irmão sênior, Em vez disso, Você pode me desafiar. Eu não fui desafiado nesses últimos dias, Como somos do pavilhão Oito Portões, Temos que fazer bom uso, Dos nossos direitos de desafio. E por dentro ele estava gritando, Maldição! Sorrindo, Nosso prota fala, Ah, Isso mesmo, Então o irmão júnior, Não está agindo de forma estranha, Eu havia esquecido dessa regra, Pois não desafio ninguém há anos. Então o figurante pergunta, Irmão, Podemos lutar agora? E o nosso prota coçando a cabeça fala, Irmão júnior, Se eu perder, Irá mesmo devolver meus pontos de contribuição? E o figurante irritado fala, Claro que sim, Eu até devolverei em 10 vezes mais um montante inicial. Sorrindo, Nosso prota fala, Se este for o caso, Irmão júnior, Eu tenho uma condição. Nosso prota fala, Irmão júnior, Não é que eu desconfio de você, Ou se você acha um incômodo, Eu entenderei. É só que... E cochicha algo em seu ouvido. O figurante em choque, Suando frio, Grita, Não é incômodo algum, Irmão sênior. Serei breve ao pegar os entes que você precisa, E voltarei. Então sai correndo para pegar o que nosso prota pediu. Nosso prota pensa, Quem diria que há pessoas no mundo, Que se entregam tanto para serem derrotadas? Quando eu recusei, Ele ofereceu muita coisa em troca, Bem estranho. Bufando, Ele completa, Mas isso funcionou muito bem. Assim poderei suprimir as necessidades. É uma pena que eu não poderei conseguir usar esse método novamente. E vemos que alguém espiava ao fundo. Era Su Mu que pensava, O plano que discutimos antes, Não envolvia ele fugir. O que Raios Li Hun Tian está fazendo? Nosso prota continua suas tarefas, Esperando o figurante que foi buscar o que ele pediu. E Su Mu o encarava de longe. O figurante que o acompanhou chega falando, Jovem Mestre, Ouvi de Li Hun Tian, Que ele precisou ir até o salão de contribuição para adquirir 10 almas. Disse que Yang Kai apenas lutaria com ele, Caso compensasse a sua derrota. Su Mu pensa, Isso não é demais, Yang Kai é apenas um discípulo principiante, É por isso que apenas perderá um conto de contribuição. Com a necessidade de ele querer 10 ervas, E o figurante diz, É que Li Hun Tian, Disse que devolveria 10 vezes mais o valor, Então, E Su Mu diz, Ah, Deixa pra lá que seja. Se ensinarmos uma lição a ele, 10 ervas não são nada. Nosso prota continua seu trabalho de varrer, Enquanto vemos o figurante voltando correndo pensando, Ancião Meng é um aproveitador. Para 10 ervas me custarem 20 pontos de contribuição, Isso me deixa furioso. Logo vemos alguém gritando, Irmão Sênior, Aqui estão suas ervas. E nosso prota pega e fala, Irmão Júnior, Não precisava. Nessa hora ele encosta sua vassoura, E o saquinho, E o figurante pergunta, Irmão Sênior, Agora nós podemos lutar? Nosso prota se vira e fala, Sim irmão Júnior, Não precisava passar por isso. Na verdade, Quando você me deu sua palavra, Este irmão Sênior passou a ter total confiança em você. O figurante o agradece e fala, Maravilhoso, Espero que o irmão Sênior possa me guiar. E nosso prota diz, Eu não faria menos que isso. Nessa hora, Apenas um instante se passa, E o figurante já parte pra cima com tudo, Achando que é o fodão. Quando ele ia completar seu ataque, Nosso prota dá um murro em sua palma, E o figurante exclama e é empurrado para longe. Ele pondera assustado, Minha mão está tremendo muito. Esse soco de antes foi como se eu tivesse acertado uma pedra, Ele não se segura e parte pra cima com tudo. Então, Quando ele chega perto do nosso prota, Ele aplica um super golpe em seu abdômen. Só que, Enquanto parecia que nosso prota foi derrotado, Simplesmente segura a mão do figurante, E sorri feito um maníaco. O figurante vendo isso, Fica totalmente em choque e pensa, Isso não é bom. E óbvio que ele estava certo, Pois nosso prota mete uma bica, Jogando ele longe, filhote. Com essa cena hilária, Do nosso prota ensinando mais uma lição pra figurante burro, Eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que esteja do agrado de todos, Valeu demais a moral que vocês dão pelo canal, Vejo que vocês gostaram muito de Martial Pique, Que bom, Mais uma albrinha com a cara do nosso canal, Protagonista beressa, Humilhando figurantes e totalmente debochado. Deixa seu like, Comenta aí o que você está achando, Só pra dar aquela engajada, Compartilha com seus amigos aí, Pra deixar o canal mais conhecido, Um beijo pra todos, Lembrando que dá muito trabalho fazer esse tipo de vídeo, Então se puder apoiar o canal, No comentário fixado, Além da descrição, Tem um link do nosso Pix, Além de ficar um QR Code durante todo o vídeo. Você só precisa apoiar seu celular, E fazer qualquer doaçãozinha, E apoiar o canal a continuar todo o vapor. Um beijo pra todos, Espero ver vocês em breve, Até lá, FUI!